Pessoal, finalizando a obra aqui, vamos dar uma voltinha de olhos aqui para vocês verem. Como vocês já sabem, né? DR Pladur Remodelação, doutor Pladur Remodelação, 926970138. Tá aí. Aqui nós temos iluminação de fora, de dentro, então talvez apareça alguns riscos diferentes aí. Mas daqui, até lá, tem um XPS de 30 atrás, fazendo um isolamento aí. Fizemos uma caixinha aqui, um acabamento de caixinha, colocamos um puxador, aqui a caixinha de luz. Instalamos um batente na porta para evitar de ficar danificando aqui, né? Fixo na estrutura, isso aqui não cai nunca. Segura peso. Já está instalado aqui os varões também da cortina, né? Fizemos isolamento externo e interno aqui das janelas. A parede está muito danificada, então você não consegue um acabamento perfeito, perfeito, né? Como aqui não há rodapé também, levou um fio em volta para poder evitar de entrar água demais, né? Ou alguém, né? Escorra um copo, alguma coisa assim. Não entre, mas está aí. Tomadinha instalada ali também, finalizada. Aqui já foi feito uma limpeza, estava isolado, né? Mas mesmo assim, ainda acaba sujando um pouco. Ali tinha um problema no exaustor, as conexões lá dentro entre o extrator, né? Da casa de banho e o exaustor, não tinha sido feitas corretamente. A gente desmontou tudo, conectou, isolou tudo. Estava descendo muita barata, né? Infelizmente ali pela saída. Fizemos um fiozinho aqui no extrator. Tudo feito e funcionando. Pintura aqui também. Matou todos os fungos que existiam, né? Vocês já devem ter acompanhado as minhas fotos ou já viram, né? E aqui também. Fizemos uma caixa em volta da janela para ajudar nessa transpiração de parede. Claro que aqui condensa muito, devido a diferença de temperatura. Acaba condensando muita água, né? O vidro é simples, não é duplo. Então aumenta mais ainda essa condensação. Mas é isso aí. Está feito, finalizado. Agora a equipe de limpeza vem, né? Vai dar um outro talento, né? Tirar pó, limpar as umas gotículas que ainda ficaram. E chave entregue. Muito obrigado. Você que assistiu aí, que gosta do nosso trabalho. Se precisar de alguma coisa, drpladu.pt 926-970-138-RAUL. Fui! Fui!